Fala pessoal, mais um boletim com a Giannini e fiz mais alguns ajustes, revisei e identifiquei alguns trastes um pouco mais altos, tem nota morrendo nessa guitarra, vou passar rapidamente. Perdão. Na corda sol toda essa região as notas estão morrendo um pouco. Na Si eu senti mais na casa 12, vou colocar um overdrive só para a gente sentir melhor. E como eu sei que é um traste mais alto, porque as notas saem a 11 e a casa 13. 17 pegando um pouco. No mais, o ajuste foi feito com 0,75 de altura, então respeitando o raio de 12 polegadas. E acho que seria conveniente fazer o nivelamento para voltar até essas notas e inclusive poder deixar o braço mais reto, porque ele está um pouquinho curvado para frente, está com um alívio um pouco maior do que o normal. para minimizar o efeito desse trastejamento, se eu deixar ele 100% reto a gente vai ter muito trastejamento, muito mais do que está tendo agora. Então é isso por hora, se você gostou não se esquece de curtir o vídeo. Ah, e prendi o Jack, troquei aqui a porquinha, que a porquinha original estava trincada, não dava mais aperto. Agora sim, se você curtiu o vídeo não se esquece de curtir aí, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para ficarem sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo. E aí